Todo mundo chega na tua casa e coloca bolsa, mochila e pastas em cima da mesa de jantar? Vamos acabar com isso agora? Duas dicas muito legais para você acabar com esse tipo de bagunça na sua casa, tá? Número 1, um cabideiro, um organizador de bolsas, mochilas, coleira do cachorro, tudo que você precisa utilizar quando chega em casa e precisa guardar ou quando vai sair e precisa pegar muito fácil. Esse organizador aqui, esse cabideiro, você vai ver que ele é compridinho, ele é fininho, então ele cabe no canto da sala, pertinho da sua porta, sabe? Justamente para facilitar essa chegada e essa saída de casa. E outra coisa que as pessoas também largam muito quando chegam em casa é sapato, né? Sapato no meio do caminho vai ficando jogado em tudo quanto é lugar. Seja você adepta de não usar sapato dentro de casa ou não, tá? O sapato vai ficando, vai deixando rastros, né? Para a gente acabar com isso, o ideal é você agrupar em algum lugar. Precisa ter uma casinha para eles. Uma casinha na entrada da tua casa. Então, seja do lado de fora ou do lado de dentro da tua casa, ter um banquinho como esse, tá? Um banquinho ali com prateleiras, onde as pessoas vão colocar os sapatos que elas mais usam. De repente, aquele chinelinho que você usa para entrar em casa ou aquele tênis que você usa todo dia para sair quando vai malhar. Sabe os sapatos que vocês mais usam? Que não fica o tempo todo voltando para o armário. Que a praticidade também, ela é a grande aliada da organização. Se a gente começa a... Não, todo dia tem que pegar os sapatos e guardar dentro do armário. Beleza? Mas você não usa esse sapato todo dia para ir malhar? Então, por que não deixar de uma forma fácil para você calçar, sair? Voltou? Bota ali de volta. E esse daqui você vai ver que ele é muito legal, que ele também serve como um banquinho. Então, precisa calçar o tênis aí de manhã, senta no banquinho, bota o seu tênis e sai para malhar. E esse daqui você vai ver que ele vai ver que ele vai ver que ele vai ver.